Eu botei na tela maior. Ela vai vir. Eu botei na tela maior. Gente, estamos sinceras para vocês. Avenida Beira Mar. A maré está cheia e ela fica assim. Eu sei tirar a maré. Agora. Gente, agora está mais. Está cheia. Eu sei. Está na câmera maior. Ela pegou ali? Aham. Ela não pega mais forte. Agora está aí. Ela vai vir bem forte. Lá está ali. Lá está aquela dali. Aquela que vem lá atrás. Aquela que vem lá atrás. Aquela que vem lá atrás. Lá está ali. Lá está ali. Aquela que vem lá atrás. Ah, daí vai. Aí tu vai ver só tu ir. Tu vê que ela vai para lá. Quando ela vai, ó. Ela chega lá. Aí volta. Tchau, bela'. Não. Olha ali, tem um ali ó, uma onda ali é, né? O que é isso ali é onda não. É onda mulher, com o da maré. Agora vai ó. Tá lavando o lixo. Tá aqui. Mais forte aqui? Pra guitarra. Tchau, tchau, tchau. Agora que tá começando a encher, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.